Os novos oficiais generais foram apresentados hoje no Palácio do Planalto à presidenta Dilma Rousseff. Foram promovidos 37 oficiais da Marinha, 23 do Exército e 27 da Aeronáutica. Na cerimônia de apresentação dos novos oficiais, a presidenta Dilma Rousseff disse que eles são generais de um novo país, um Brasil democrático, plural, que respeita os direitos humanos e ocupa posição destacada no cenário internacional. Dilma Rousseff afirmou ainda que é motivo de orgulho a confiança depositada nos militares brasileiros que comandam operações de paz lideradas pelas Nações Unidas no Haiti, no Oriente Médio e na África. A presidenta também parabenizou os militares pela atuação na Copa das Confederações e na Jornada Mundial da Juventude. Aproveito para parabenizar todos os membros das Forças Armadas pela exitosa participação nas ações de segurança realizadas durante a Copa das Confederações e na visita do Papa durante a Jornada Mundial da Juventude. Muito nos conforta saber que o Brasil poderá contar em todos os grandes eventos internacionais que sediaremos nos próximos anos com o trabalho de nossas Forças Militares em parceria com as Forças Civis de Segurança.